Música Muito, muito, muito boa noite a todos do Esporte, amigos do Esporte, começando com o hino do Botafogo Pra já me junto ficar feliz e toda a torcida, toda a nação brasileira também ficar feliz Estão entrando com o hino nos últimos dias, nos últimos programas, sempre com o hino do Botafogo Porque o Botafogo tá aí persistindo, já vou começar alfinetando o meu amigo Nilson, cadeado, Nilson, goleiro Botafogo, você que é tricolor, pergunto que não quer calar o seguinte O Botafogo esse ano vai ou vai ficar naquela história do ano passado, Nilson? Boa noite, em primeiro lugar, boa noite Boa noite aí a STV, né? A você, ao Jair Mir Dizer que mais uma vez, né? Pô, você ficou manjado aqui Manjado, manjado, boa Carteirinha de sócios É, sócio proprietário É um prazer, mas você sabe que é um prazer estar aqui com vocês sempre E o papo é legal, é um papo bacana, descontraído E agora quanto ao Botafogo aí, a gente, eu acho que esse ano, tudo indica que deve, que não deve ter nenhum escorregão aí no meio do caminho, né? Pelo que tá jogando, pela forma que tá jogando, né? Tá mais consistente Então eu acho que esse ano já vai ter alegria Mas, ó, vai dar muito grito lá em casa Bom, eu comecei falando com o Nilson, mas agradecer a Deus pela oportunidade de nosso programa Agradecer a você, internauta do Portal 27 Você que acompanha as nossas reprises do programa Tá na TV Sudeste, canal 17 Agradecer a todos que nos acompanham, a todos que participam com a gente Agradecer a todos que fazem o programa junto com a gente, né? Manda aqui um alô, dá aquela brincade, dá aquela cutucada no sapato do Jaime Júnior Como faz o Dantos Ebenezer O Dantos gosta de me deixar com o Jaime, com o sapato dele Que é a cor do sapato do Jaime Júnior Bom, a todos vocês, muito obrigado Jaime Júnior, boa noite, tudo bem? Boa noite, Fabiano Santos, boa noite, Nilson Como o Nilson mesmo falou, né? É um prazer estarmos aqui nesse programa E saudações aí à galera aí do Portal 27 Como você também fala É um prazer estarmos aqui dividindo esse programa com todos aí do Portal 27 Bom, o Nilson falou que ele tá ficando manjado aqui Mas ele tem sempre coisa nova pra falar Sempre que tem algo novo pra trazer pra informação pra toda a galera do esporte A gente tem trazendo aqui porque ele vai participar de mais uma Copa, Nilson É isso mesmo? É Como você já sabe, né? Ano passado eu fui lá nessa Copa África Foi Natal Onde nós fomos campeões, né? Aliás, fomos teto campeões, né? Porque eu... Essa minha foi a primeira, mas Ele já vem ganhando o título já há três anos seguidos E essa que eu fui agora foi a quarta, né? Que venceu E agora vai ter a próxima, né? Que vai ser na Bahia Do dia 23 de novembro até o dia 29 Aí é a Copa África Brasil É Bahia Salvador É anual no caso? Todo ano tem? Não, é o seguinte, né? Eles fazem duas por ano e uma fora do Brasil Eles acabaram de vir agora de uma lá na Espanha Na Cataluña Eu até pensei que ia nessa, mas aí acabou que é Pô, essa aí seria Seria o... Como se fala o ápice, né? Mas tudo bem Mas aí Eles Na Cataluña Eles foram vice-campeões Aí teve uma Em Alagoas Agora no final do ano passado Aí nessa eu, né? Também não fui E agora vai ter Essa na Bahia Aí essa da Bahia Vai ser a última do ano Já no ano que vem Eu acho que lá pra Abril, por aí Ou maio Vai ter Em Cascar de Portugal E nessa aí de repente Você encaixa nessa aí? Quem sabe, né? Que pita lá uma Uma luz, um convite, né? Pô, essa aí Pra fechar com o Thiago Júnior, né? O Jaime Júnior já... Só mais um detalhe, né? Que é pelo Banespa mesmo de novo Banespa É, exatamente Pelo Banespa O Jaime Júnior O Alberto está dizendo aqui o seguinte Ó Fala Alberto Obrigado Alberto É um programa sem Alberto Júnior Não tem Não é Não é TV Spon Não Eu tenho outro, hein? Alberto Júnior é o nome de Disque Jovem, Alberto Júnior É Rapaz Aí ele disse o seguinte Boa noite, Fabiano Júnior Boa noite O dia na academia foi inusitado Primeiro dia Que vi Jair Júnior treinar com medo Danado Tremia, tadinho Sabe por quê? A digníssima dele Agora malha lá E com isso Deu aquela Ele deu aquela atenção especial Ele temeu na base A patrua perto É um negócio que é diferente Rapaz, quer dizer que É isso mesmo O Jair Júnior? Porque é aquela coisa Eu tenho certeza que ele não inventa Essas coisas Ele está lá Eu sei É A digníssima está lá É a digníssima está lá E é um prazer, né? A gente está na Eu senti que deu Esporte que a gente ama A gente está do lado Da pessoa que também A gente ama Então é É sempre bom É um poeta, né? É um poeta Mas, ô Nilson Você está com o quê? Meia três? Meia quatro Meia quatro Meia três foi ano passado É, exatamente Meia quatro E o que você faz? Porque O jogador corre mais e tal Então, de repente Nessa idade pode Agora o goleiro tem Que elasticidade Correr Como é que você lida Com isso? O que você faz Para manter A boa forma? Porque imagina Uma bola lá em cima O cara tem que Não estou nem falando Uma bola no ângulo Não, que é quase indefensável Mas, assim Lá em cima Você tem que Pro altura, né? É Ah, e sem falar também As porradas Tipo É, pancadas As pancadas É A bola chutada forte Não, é É como eu sempre falei As vezes que eu Chego aqui Eu fui um cara Sou um cara Privilegiado Até porque Né É Meu pai Na época Quando Mais novo, né Foi um cara Que não Ele Não engordou E eu puxei Essa coisa dele Né Que eu também Eu não tenho A tendência A engordar Então isso também Ajuda muito E Até hoje Eu faço uma atividade Já me sabe disso Né Eu vou na praia Eu guardo Não é pro futebol Eu faço pela saúde Então eu gosto De dar minha caminhada Eu faço meu Alongamento Em casa eu tenho um pezinho lá Pra poder Né Manter a musculatura Sempre Sempre rígida Então Quer dizer Isso aí ajuda Quando chega Nesses jogos Que a gente faz Aí Realmente É 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 Porque se a gente tivesse parado De tudo Só Se você lá E jogasse Você já ia sentir mais dificuldade Entendeu Então É Por eu Gostar de fazer Uma atividade física E Por também Eu não ter Esse processo De Engordar Então Ajuda Então Por isso Que a gente Engana um pouquinho É Como se fosse uma manutenção Uma manutenção Até Vem um dia O Jaime E Fabiano E eu fui jogar lá no Una Que vocês sabem Que eu brinco lá no time lá do Adelso lá do Una Nós sabemos Pra poder Não ficar parado Vem um time lá de vitória Jogado com a gente Eles falam que é Veterano Mas não é veterano Já é tudo É só molecado Aí E tal Quando Eu entrei no campo Aí o cara Que mexe lá com o time deles Eu acho que é o treinador E tal É o Neitor Mocota Olhou assim Ele Ele me olhou Aí falou lá pro cara Dei lá Aí O gulano dos caras é velho Vou chutar Vou chutar Só que Aí Só que eu Gabitei Eu falei Não agora Não agora Agora eu vou ter que fazer Bonito Bonito Aí começou o jogo Os caras já começaram A estar aqui e dali Deu umas Dois pancadas por gol Aí eu busquei uma A segunda Eu busquei A terceira Cara É Do que foi a bola centrada Aí eu fui lá no alto Aí eu fui lá no alto Subi Segurei Cai Aí o caravão assim Aí O cara conhece O cara conhece Vamos mudar a tática Conclusão Zero a zero o jogo Acabou o jogo O próprio O próprio cara que falou Ele veio até a linha Me deu os parabéns Eu conto a minha idade Eu não minto Falei Não Na época eu estava com Meia dois Se eu não me engano Aí ele falou O que? Não Peraí Não Você está brincando Falei Sério Rapaz Tem muito garoto aí Que não faz o que você faz Eu falei Não Mas que a gente Está acostumado E a gente Ganhou um pouquinho A forma Então Isso aí que ajuda Então Eu acho que isso aí Que faz com que a gente Ainda Permaneça Num nível Razoável Para bom E também A questão do gostar Porque você faz O que você gosta Tudo que você tem que fazer Até porque Eu vim De garoto No futebol Foi uma coisa Que eu Eu me envolvi Desde garoto Criança Na época Lá em Petrópolis Onde que eu morava Jogo de botão Eu mesmo jogava E narrava o jogo Eu quero dizer Eu já vim com essa coisa De futebol Também Pelo incentivo Do meu pai Também Como eu sempre falo aqui Todo domingo A gente ia para o Maracanã Então A gente Pegou o gosto E eu Me gosto Pela posição De goleiro Então Aí quando você faz Aquilo que você gosta Então não tem o estéril Tudo Tudo Você faz bem Agora Nilson Você falou Que você ia direto Para o Maracanã O que você viu Jogar no Maracanã Você lembra Eu vi muita gente Eu vi O que eu falo Graças a Deus Eu fui Primeirado Até porque Eu pude ver Pelé Já no finalzinho de carreira Via pela televisão Aí uma vez eu fui até ver um jogo Que eu via bem Eu era o seguinte Tinha jogo no Maracanã Desde o Fluminense Ah meu pai Meu filho Hoje tem Flamengo e Palmeiras Vamos Vamos Santos e Vasco Vamos E nesse dia que eu vi o Pelé Foi um Santos e Botafogo Eu acho que foi 0x0 o jogo Já foi lá para 74 Pelé já quase Já né E de Renan Carreira Foi até um jogo Até um jogo meio Complicado Assim meio Comecei a falar Truncado Porque o campo estava ruim Estava muito Estava chovendo Aquela lama E tal Aí não Foi um jogo bom Mas eu Eu vi o Pelé Assim Ao vivo Então Falando o Pelé Teve Ademir da Guia Jairzinho Cal Que era do Botafogo Goleiro O Paulo César Caju Zico Zico Eu vi Zico estrear no gol do Vasco O Zico era fininho O Zico era magrinho Tanto é que O Zico teve que fazer um trabalho de musculação E esse jogo Ele teve que fazer um trabalho de musculação Só para pegar massa E ele jogou do Vasco Ele pegou as áreas do Vasco Que era Moisete 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 tem errei se não me engano Os caras bateram tanto nele Aí foi quando A Comissão Técnica Do Flamengo Viu que não Pera aí Com esse corpo aqui não vai longe Pegaram ele Pararam um pouco com ele Aí levaram para a academia Ele foi monitorado Ele foi monitorado na parte física Inclusive Ele tomou um metabolizante Mas foi aquela coisa controlada Porque lá tem os médicos Então Vai ganhar massa muscular Aí Se passaram Acho que uns 3, 4 meses Aí já volta outro Já voltou encorpado Aí depois Deu no que deu E Sem contar A 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 Muitas vezes Contra Eu vi contra Iguzlaga Contra Grécia Contra Paraguai Contra Peru Então Quer dizer Eu era um rato de Maracanã Um rato Ele vai falar Eu ia falar isso agora Um rato de Maracanã Um rato de Um rato de estádio E E E Aí levou uma detalhe No Maracanã Antigo Quando cabia Sempre Sempre Vem pessoas Eu fui Eu fui Termômetro No rato de Maracanã Na geral Não Eu cheguei Aí na geral As duas vezes Com meu pai Para conhecer Como é que é o termômetro Ali da geral E eu era Garoto Então Tu não viu quase nada Não vi Porque eu não É mais geral Vai lá embaixo E Eu fui Desde o meu ocular Do terceiro maior público Do Maracanã Vasco Framengo 1976 176 176 mil pessoas Quanto? 176 mil pessoas Que loucura E Para completar Num dia de sol Rapaz Que caro Aquilo é um Corte doido Nossa senhora Fervia Fervia É muita gente É muita gente A questão da Redução do número de pessoas Até porque Da segurança também Porque Você imagina Se acontece Alguma coisa Com 170 mil pessoas Com o estado Complicado É mas É aquele negócio Há os prós Os contra Inclusive Eu vejo Sempre algum Esportivo Na televisão E todo mundo fala Há saudade Daquele tempo Do Maracanã Porque É aquele negócio Hoje As autoridades Eles tinham que se virar Também Eles tinham que dar lá O Só Que realmente Aumentou A população Se cabia 200 Que diz Que foi Brasil e Uruguai 50 Meu pai Falou de jogo E ele falou Meu filho Tinha gente Na Marquise Do Maracanã Pois é Então Imagina o perigo Que é esse É Hoje Então Aquilo ali Ficava com 220 230 Você já pensou Sempre dá mais É Mas Opa Já vamos lá Mas tem mais comentário Roberto Dantas Boa noite a todos Um abração A este paredão É o do Rio É o do Rio É o Roberto Um abraço para você Teve jogo no Maracanã Com mais de 200 mil pessoas É o que o Nilce está falando aqui E diz mais Mas antigamente Havia mais respeito Entre as torcidas É verdade Você imagina Você imagina hoje Um estádio com 200 mil pessoas Com as torcidas Inflamadas É É o que ele falou aí O Roberto Naquela época Você tinha confusão Mas era uma briga normal Bandeirada Soco Pontapé E tal Hoje não Hoje Se tiver confusão É um estádio Com essa Proporção de torcida Nossa senhora Vai morrer gente Vai morrer gente Vai morrer gente Uma coisa que não era Para acontecer E aí além desse Além desse fator Tem o que eu falei Acontece alguma coisa Rapaz As pessoas saem E elas passam em cima dos outros É um negócio Perigoso É bem animalesco É bem animalesco Pisoteando O outro Mas enfim Voltando agora A Copa Áfia Vai ser na Em Salvador Salvador Na Bahia É porque Eu já bem É que o dono Da competição Que era lá De São Paulo É o Rogério 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 Agora esqueci Ele faz Aqui no Brasil Ele faz Estádio de Copa do Mundo Ou estádio Estádio que De estruturar É Estruturar Como ano passado Ele fez lá em Natal Que é Nas dunas Esse ano Ia ser lá Na Fortinova Mas só que Dizem que O Rogério Sene Ele não Ele Não deixou fazer O Bahia está na briga Aí Pela 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 Aí Do Brasileirão Aquele negócio Todo Tal Ainda com chance Então ele Aí parece que Ele conversou Com Agro pessoal Do Bahia E Eles foram lá No governo Da Bahia Para não deixar Fazer lá Na Fortinova Vai ser realizado Lá no No Pituaçu Que é o Campo do Bahia É um que eles Chegaram a usar Aí há uma Um certo tempo Eu acho que Quando estava sendo Quando foi reflito A Fortinova Então eles Usavam lá Em Pituaçu Que também tem Uma boa estrutura Entendeu Então vai ser lá Mas vamos lá Vamos agora Porque ele contou Umas coisas aqui Eu estou mandando Pessoal Me perdoem Eu estou mandando Aqui o link Pede o link Então a gente está Mandando aqui Para a galera Ir nos acompanhar Você que está Acompanhando Pode compartilhar O link Com outras pessoas Para nos ajudar A divulgar mais Ainda O nosso programa Mas A Copa África Ele revelou Aqui Na última Último programa Que teve aqui A última presença Ilúcia dele aqui E tem uns Mordomias Que o negócio É bem estruturado Que tem aquele resort Como é que é a história Lá Como é que Remena Para o nome Aí você engorda Você engorda Se der mole Porque É coisa de Esse resort Você pode procurar No YouTube É o famoso Vila Galé Vila Galé Ele tem Em vários países Da Europa Parece que tem Em Portugal Tem Tem na Espanha Aqui no Caribe Tem também E aqui no Brasil Aqui no Brasil Tem Natal Na Bahia Tem Eu acho que Em Anagos Também tem E esse cara Que faz Essa competição Ele faz uma jogada Que ele tem Acesso com Empresa aérea Para poder fazer Essa locomoção Do pessoal E ir com E ir com O hotel Também Então tem Uma jogada Que todo mundo Sai Beneficiado Mas a coisa Realmente É Alto Unido Só o resort Que você Vila Galé Depois Você O Jaime Ou quem quiser Olhar lá Vila Galé É coisa De primeiro mundo O resort Você fica no resort Se você Agora Jaime E se dá Verá Porque você Não para de comer Não para de comer Essa criança Com essa carroceria Não come nada O que? Não Lá no resort Eu acho Que lá Ele ia ser derrubado Ele ia ter tanta coisa Que ele ia ficar doido Ele falou Não, não, pera aí Essa coisa De ficar só Aqui no meu Aquilo patamar Que agora Porque Olha O Fabiano Tem de tudo Sorvete Cerveja De branco Para cima Branco Amistelo Estela Só Só deixa na IPI Para baixo Não tem Vinho Vinhos Espumante Whisky Você aprecia Isso tudo Ou só Cervejinha? Não dá tempo Não Assim Algumas coisas Você até Consegue Degustar Mas olha É muita coisa É muita coisa Aí Só se virar Em 10 Porque É Comida A dar com pau E a grande Questão Disso tudo Aí também A organização Porque Uma coisa Bem organizada Bem estruturada É Não Para cada vez Mais Tanto é Que Cada vez Que eu estive Aqui com vocês Eu falei Cada time Leva um cara Que já foi Esse jogador Mais conhecido Como ano passado Teve lá Rosemiro Rosemiro Teve o Zé O Zé do Carmo Que foi do Vasco Santa Cruz No Balipa Tinha o Ataliba Ataliba Então Quer dizer Ele foi do Santos? Corinthians Corinthians No time do Japão Que era o Que era o Nipon Que Esse Natal Acho que não vai entrar não Você falou uma coisa Agora Tenta me interromper Quais Equipes Que Participam Vem Vem de várias São times Amadores De locais No Brasil Então Esses times Já tem uma ligação Com esse rapaz Que faz o Campeonato Aí tem Tem time de Minas Mas são amadores Tem time de Manaus Tem time de São Paulo Tem time do Nordeste Entendeu? Então Cada lugar Tem um time São Paulo É aquela Maiorinha dos times Tem mais Equipes que vão Tem de Curitiba Tanto que Naquele dia Que eu vim aqui Até que eu Contei a vocês Na final Da nossa Categoria Que é Safir Mais 60 mais Nós fizemos A final Com o time Do Do sogro Do Bolsonaro Que era A de Curitiba Agora São quantas equipes No total Que participam? Na nossa Categoria As que tem Seis equipes Seis Seis Aí tem Os 50 E Quarenta Cinquenta E mais Sessenta Vamos pegar Vamos pegar Só da sua Categoria Dos 60 Mais Você Vê A falta Que faz Uma praça Um parque Esportivo Numa cidade Claro que Eles primam Lá para o estado De copa De copa Do mundo É O Cleber Andrade Eu acho Que dá Daria 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 Com certeza Daria Mas aí Assim A falta De investimento Para Não Trazer Porque Olha só Não é só A copa Que vai acontecer Não é só O esporte Que vai ser Beneficiado É toda A cadeia É Autorismo São seis Equipes Cada equipe Leva quanto Na delegação O Banespa Que vai No caso Eles vão na Categoria Sessenta Vão na Cinquenta Aí Você pode levar Mulheres Filhos Então Mano Hoje O Banespa Deve ir para lá Com uma faixa De Quase Quarenta Pessoas Só Só Fora 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 Jogador Jogador Família E tudo Quarenta Quarenta Vezes quatro Dá 160 Pessoas Só no time Aí Você tem 160 Pessoas Bota aí 500 Pessoas No total De todo mundo 500 Pessoas 500 Pessoas Que vêm para a cidade Para conhecer Para comprar Para comer Para consumir Para gastar E a gente Assim Pelo menos Eu desconheço Se tem aí Me perdoe Mas assim A gente não vê isso Sendo promovido No Espírito Santo É a nossa cidade Capital Não Mas exatamente Agora você tocou Num ponto Fundamental Porque Hoje O Crebre Andrade Aqui Ele tem condições De sediar Essa Competição Agora E o hotel Vendeu Resort É Porque É muita Gente Aí Aí você Vê Já aconteceu Aqui De delegação De jeito Para cá E Para jogar No local Andrade E ficar Em pedra azul E ficar Na região De montanhas É por falta De uma Infraestrutura Turística E hoteleira Que comporte Essa galera Toda E aqui Pelo Processo Turístico Que tem O Espírito Santo Caberia Esse hotel Aqui Que é o Vila Galé Espaço Para fazer Tem Não sei Para que Certiba 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 Não pode Não pode Não pode não Porque a gente Tem a reserva Tem o Pátio Do Alto Não Mas Eu digo Não Mas Tem reserva Fazer o aeroporto Ali Que sabe disso Incentiva Que é a intenção Mas não vai fazer Nós não vamos ter aeroporto Nunca Para receber Por exemplo Correu o risco Do show De Paul McCartney Não acontecer No Cabrio Andrade Porque não tinha Não tinha aeroporto Que o avião Pudesse descer Aí fizeram Tiveram que fazer Uma manobra E tal Para puder o avião Descer ali Acrobacia Mas Porque senão Tinha Porque a equipe É muito grande Muito equipamento Então quer dizer Isso a gente está falando De vitória Sim Agora você imagina Nós aqui Aconteceu um show Que isso não me falam A memória De Cláudia Leite E o jatinho Não deu para descer Porque o ponte maior Não deu A pista era curta É curta Então assim Bom A gente está falando De esporte Mas envolve Toda uma cadeia Produtiva Turística Esportiva Tudo E a gente espera Que a gente Prospere Nesse campo também Mas Qual a expectativa Nilson Foi campeão Da última Copa É É como Lá o nosso Diretor Atleta Que Que é lá do Banisma Que é o Banzele Inclusive Ele até foi campeão De Futebol Salve Nos anos 80 70 Em São Paulo Ele é muito conhecido Eles falam O Banismo É o time A ser batido Porque No ano passado Se pensava Que o time Do sogro Do Bolsonaro Ia Acabar Com a nossa Uma festa Com a alegria E por sinal Teve um susto Porque eles saíram na frente 1x0 Gol do Eloy Eu vou no Vargo Um monte de time Eu vou no Eloy Eu vou no Botafogo Botafogo No Vasco No Santos No América Eles Fizeram a 0 Já no finalzinho Do meu tempo Aí no intervalo Para o segundo tempo Foi quando o nosso time Encaixou E aí meteu 7 Que nunca tinha Acontecido isso Tanto é Que o O cara nem falou Lá Esse Rogério Inédito A primeira final Da AFA Que Tem uma Olhada Histórica Então Nesse ano De novo A gente vai ser Novo Mas vamos ver Se a gente Consegue manter A supremacia E Ir para o peito E o O time de vocês Tem algum Desses nomes Aí Não Tem o Ataliba Ataliba Tem o Ataliba Só O Ataliba O que ele gosta O Ataliba Ele é No riso Acho que é um Para Do que é tudo Vai com o jogo E vai puxando assim Opa Adora uma bala De longa Nossa senhora Eu fico Nesse Depois vai jogar Aí 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 Ele se enrolava Na bola Caiu Os caras Tira 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 Ataliba Tira O Nilson E o cachê Desse negócio É bom? Rapaz Olha só Esses caras Que são mais Renomados Ele não é um cachêzinho É que o Renato Pernucho Que jogou na Copa do Mundo De Jogou não Ele Ele foi convocado Ele foi na Copa da Da Espanha Com aquele time Todo Que não foi campeão E ele estava no time do Japão É 86 Não 8-2 Ele Ele Era Azevedo Zico Esse Renato Ele Você já sabe Ele foi no Guarani Botafogo São Paulo Atleta Menino As mais línguas Diziam Falaram Que 86 Foi aquela Fatídica saída Com o Pernucho Forto Zico Exatamente Aí Aí Foi para trás 82 Que foi É Equiva para a Itália Aí Dizem lá Disseram lá Que 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 O Renato Ele estava no time do Japão Não é o Japão É a Colônia Japonesa São Paulo Ele levou 5 mil Só para ir Lá fazer Aquela Mise em CND É Loura parece que levou 3 Do time lá do Do Bolsonaro Do Bolsonaro Aí Tu Só fazia todos os jogos É Não Porque Olha só Nessa 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 Competição Dá o máximo de Quatro jogos Ao todo O Nosso Por ter Menos time Dá 3 jogos Tu faz 1 2 Passou para a final Praticamente Entendeu Aí só se der lá Algum empate Aí Tu faz mais um jogo Para ir para a final Então Nosso Foram 3 jogos Agora De quanto As intercalações É como De dias Tem um jogo Vai ter outro Quanto Nós Nós vamos estrear No domingo 7 horas da manhã Aí tem O 60 Tem 50 E 40 Tudo Tudo joga no mesmo dia É no dia só Aí você Aí a gente joga no domingo Na segunda a gente descansa A gente volta a jogar Só na quarta-feira Não descansa Segunda e terça É No caso Nessa gola A gente jogou um jogo Descansou um Aí Então Quer dizer O nosso vai dar Dois jogos De folga Os outros Eu não estou Assim muito A 50 E a 40 Eu não estou Assim muito De Assim muito Mas Vai dar Mais ou menos Isso também Vai dar uns 3 A 4 jogos Também Mas você não falou Os caras lá recebem o cachê Você não recebe Não É aquele negócio Nós No caso Aqui daqui Tem eu E mais 4 Que vamos Tem eu Tem o Vicente Que foi pelo Rio Branco Naquela do Rio Branco Tem o Piaça Que também De uma comunidade esportiva E mais dois convidados Então nós vamos 0800 Voluntário É Aí Tem um jogador Nosso Já vale o passeio Para o Rio É Vale as comidas Não para nada Você não para Aí tem um nosso jogador Que ele veio da Paraíba Que foi até o Paulão Que mexe com o time aqui Amadu também Aqui de Viana No Tonel Que indicou ele E ele foi de estádio lá no ano passado Ele foi o melhor jogador Na nossa categoria Ele foi o melhor jogador E artilheiro E eu fui o melhor jogador Então Esse pessoal do Japão Convidou ele para ir Para Cascais Ano que vem Esse jogador nosso E até perguntaram Quanto que ele cobrava Aí Eu não sei se ele vai Ou se ele vai cobrar Ou se vai só pela passagem mesmo Pela moordomia Pelo turismo Eu estou esperando Um Um desse convite Um convite E De repente Um Tem você e mais um goleiro Não Tem um rapaz Que é Zagueiro Mas que faz o gol Se precisar Ele faz o gol Que esse rapaz Desista E você E você possa ir Para Cascais Não Mas o O lance De Cascais Desse Desse nosso jogador Ele No caso É o Nilpon Que convidou ele Entendi Não O Banespa Aí Mas só É o que ele falou Se o Banespa for Aí Ele Vai para o Banespa Se Cascais For chamada Para o Banespa Porque Já está com uma ligação Muito grande Lá do pessoal Do Banespa Maravilha Jame Júnior Você está tudo Que eu falo Aqui Como é que está A classificação Do Brasileirão Eu já entrei cantando Tocando aqui O hino do Botafogo Do Glorioso Mas vamos lá Falar Da classificação Do Brasileirão Série A Mas antes Vamos falar Da Cinegi Elevadores Nosso patrocinador Aqui Cinegi Elevadores Segurança Responsabilidade Presentes Em cada andar 3030 0450 Você liga Fala lá Com a equipe Do Rubem Rubem é o que Jame Ah Rubem é um Botafoguense Ilustre Rapaz Aqui está Chico Botafoguense É Jaime Júnior Botafoguense É o Diego Daçaí Botafoguense É o Rubem Da Cinegi O Ronaldo Da Garaparei Rapaz É muito Aos portinhos Eles estão Andando as caras Exatamente Mas aí Falando da Cinegi Do Rubem O nosso amigo Rubem Que é Botafoguense Ilustríssimo Rubem Aquele abraço Para você E toda a equipe A Cinegi Elevadores Segurança Responsabilidade Presentes Em cada andar Tem também Não só No segmento De elevadores Que resolve O seu problema De acessibilidade Na sua casa No seu condomínio Na sua empresa Nos seus negócios Você com certeza Pode contar Com o serviço Da Cinegi Elevadores Também Manutenção E instalação De ar-condicionado E manutenção E instalação De portões Eletrônicos Também Com a Cinegi Falar da Ideale Nosso amigo Rodolfo Realizando o sonho De tantas pessoas Que em realizar O sonho De ter o seu apartamento A Ideale Vem construindo Imóveis E realizando sonhos Em Guarapari Obrigado Rodolfo Da Ideale Por colaborar Com a gente também Ao Caldo de Cana Guarapari Caldo de Cana Guarapaqui Toda vez que vem aqui Você não vai falar Que já sai Eu já sei que é Mas vem a garotada Que eu pergunto O Caldo de Cana O lanche é bom? Todo mundo É 100% É top Ronaldo Botafoguense Um abraço Para você Caldo de Cana Guarapari Tem duas lojas Uma ali perto Da Cipollati E outra lá em cima Perto da Caixa Com o Federal Duas lojas Para atender você Bem Com aquela qualidade Dos lanches De atendimento Super especial De toda a equipe Do Ronaldo Nosso amigo Diego Do Mundo do Açaí Quer comprar açaí? Pode comprar Nas lojas Do Mundo do Açaí Guarapari Não pode comprar Na fábrica Também Lá no bairro Que você compra Direto na fábrica Sucesso Sucesso Para você Diego Você vem prosperando Cada dia a mais Que Deus continue Te abençoando Nosso amigo Paulinho Saúde Também Lá da soveteria Na chonete Franguinho Saúde Conversei com ele Hoje Essa semana Marquinha que passa Lá para tomar Aquele suquinho 0800 Você por lá Aquele suquinho 0800 Franguinho Não franguinho Suquinho Suquinho Franguinho Já não dá Falar também Do nosso amigo Acácio Da Saúde Que é da Ortopédica Manancial E acessível Saúde fácil Produtos Ortopédicos Joelheira Caneleira Se precisar Precisou Jame Júnior Então sem mais delongas O Botafogo Segue líder Com 60 pontos Você queria ouvir isso Jame Júnior É bom Segue líder Com 60 pontos É bom Porque a rodada Nos facilitou Porque O Fortaleza Perdeu O Palmeiras Empatou E o Botafogo A duras penas Acabou ganhando Até de Paranaense De 1 a 0 Que é um time massa E aí facilitou Foi lá dentro Foi lá Na arena Lá é pior ainda É mais difícil ainda O Palmeiras Segue em segundo Com 57 pontos O Fortaleza Com 55 pontos Em terceiro lugar O Flamengo Do nosso amigo Wilfler Do Portal 27 Segue em quarto lugar Com 51 pontos O São Paulo Com 47 Em quinto Em quinto lugar O Internacional Em sexto lugar Com 46 pontos E o Bahia Que o Nilson Estava falando agora Está fazendo Uma boa campanha No Brasileirão Em sétimo lugar Com 45 pontos Jame Júnior Eu perguntei Para o nosso convidado Só o Timasso Perguntei Para o nosso convidado De honra de hoje Sobre o Botafogo Ele falou Que dessa vez Está encaixado Está direitinho Vai chegar lá Nós já estamos Em outubro Mais um mês e meio Mais ou menos Para o máximo De dois meses Para finalizar O Brasileirão Você como bom Botafoguense Acredita que Chega Sim Acredito que chega Acredito também Na Libertadores Porque Eu acho que É mais chino Do que o Pearol A não ser Se acontecer algo Inusitado Mas o Botafogo É muito mais chino Do que o Pearol Então tem todas as chances De ir para uma final E em relação ao brasileiro Também Porque o time está encaixado O time está focado Então Eu acho que esse ano vai Nilson O Conde O Fluminense Eu acho que depois daquele sucesso todo Campeão Da Libertadores Aí A Campeão da Recopa Eu acho que Pesou Pesou um pouco E também Muitos jogadores Já Veteranos Entendeu E os caras Não tiveram Uma pré-temporada Adequada E Por esse fator Também Idade Eu acho que Pesou bastante O Fluminense Logo no início Do Do Brasileiro Perdeu Muitos pontos Bocos Né Bocos E Também Com aquela Com aquela jogada Lá do Diniz Diz que Gente Que aquilo ali Até hoje Eu não consigo Aceitar Não É O que eu digo Aquilo ali É legal Sim Deu pra sair Deu Agora não Deu Os caras estão Arcando em cima Joga lá pra frente Então E Vê o que vai dar E Nesse processo Né Daquele jogo dele Que ele não mudava O Nesse período Tinha Alguns jogos Importantes Fazendo a mesma É Mas gente Aquilo ali É Eu Na minha visão Eu acho Aquilo ali Um De respeito Ao torcedor Porque você paga Mas eu tive que ganhar Ah Que É Não E pra ver Joga bonito Isso aí É Marelo O negócio O que leva O que Traz do Sina Pro clube Renda Patrocínio São as vitórias Vitórias Eu Aí Aquele exemplo Do Brasil Na Copa do Mundo De 8 e 2 Foi uma seleção Fantástica Mas aí Equipe campeão O Filipão O Filipão Falou o seguinte Foi o Itália Eu quero jogar Eu quero jogar Feio e ganhando Eu quero jogar No Guilherme Porque o que te traz Patrocínio Torcedor Só se torcedor São os títulos São as vitórias Aí Aquele jogo Do Diniz Na minha visão É jogo pra ele É pro ego dele É pro ego dele Pra satisfação dele Você viu agora O cruzeiro do Fluminense Agora você viu O aperto que eles Passaram Com o Fluminense Que na época Provou do veneno Agora eles É Então Isso tudo também Influenço muito Eu acho Porque teve Muitos pontos ali Que o Nesse perdeu Por causa desse tipo De jogo Que ele Que ele plantou No Fluminense Então Aí hoje Agora a gente está Tentando buscar Uma recuperação Que Tá difícil Mas Eu acho Que com Mais ou mais três vitórias Eu acho que dá pra ficar Mais tranquilo O que aconteceu também Foi que outros técnicos Viram A A A mesmice A deficiência A deficiência A mesmice Então É Meio que Uma coisa Uma coisa Já 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 Feita Né A pessoa ia jogar Minatado A pessoa ia jogar Minatado A pessoa já ia jogar Assim ó Sabendo Eu acho que não vai ter Nenhuma novidade O esquema é aquele O esquema é aquele Lá É assim Assado Então assim E isso facilitou Para os adversários Agora você Deu o jogo Do Botafogo Ah Deu a sair Deu Não deu Eles jogam de forma Vertical O Nilson Sempre Atacando Então Chegamos já ao final Bem diferente Eu queria uma opinião sua Rapidamente Você falando Dessa jogada Desse tipo de jogo Cara É bom a gente falar Com quem está dentro Das quatro linhas Ainda Já esteve lá Profissionalmente Acompanha o esporte Acompanha o futebol Eu não consigo Entender O que que passa Na cabeça Dos treinadores Vamos montar Um esquema Que tipo de orientação Que tipo de jogada É essa Os caras estão Saindo da bola Já ataca assim Toca o goleiro Está quase no meio de campo Volta Volta Toca o goleiro Parece ser assim Eu não quero responsabilidade Você que se vira Você que lute Volta o goleiro E aí tem uma série De outras coisas Dentro da área Cara Mas cara O tipo está perdendo E fica tocando a bola Dentro da área Perigosamente com o goleiro Cara O que que aconteceu Com o futebol E ainda tem mais Não pode debrar Debrar Você está desrespeitando O adversário Você está debrando Dois, três, quatro Não pode fazer isso E aí O Luxemburgo Falou uma coisa O Luxemburgo Falou uma coisa Quem mandou pra mim Foi Foi Marcelinho Que mandou pra mim Semana passada Mandou? É É Ele falou o seguinte Mandou pra mim O Luxemburgo Falou assim Tem que botar O moleque A criançada A garotada Pra jogar no campo de chão Pra tirar a cabeça do dedo E outra coisa Tem que deixar os garotos Jogar E pegar na bola Os caras ficam botando O garotado de escolinha Pra jogar em campo Adulto O cara não toca na bola O garoto não toca na bola Você tem que botar no campo pequeno O garoto vai tocar na bola Dez, vinte, cinquenta vezes Vai melhorar o cognitivo Vai melhorar a noção de tempo Espaço Vai melhorar tudo Agora não bota o campo De cem por setenta De cem por setenta De cem por setenta O garoto não vai tocar na bola E aí fica um monte de gente aí Bom Mas O tempo tá estourando E eu que tô estourando o tempo Mas fala aí Esse tipo de esquema táctico Não, mas é que é negócio É que Ele fala que é A tal da evolução Mas é só que A evolução Evolução tem Os seus quase encontram Entendeu? Então Isso aí que ele falou No caso do Luxemburgo Ontem mesmo Eu vi a matéria Ontem no Museu da Pelada É Que é uma É um Programa que tem aí No YouTube É do rapaz do Rio Muito bom E só Só resgata Aqueles jogadores Do passado Esquecidos E um deles Que tava ontem Na É Que eu vi a matéria Ele citou isso Antigamente Você Ia Treinar Botafogo Fluminense Flamengo Os campos Era Desburacado É ali que você Tinha que provar Que você Era bom Rolador Você tinha A bola Você sabia A bola Ia ticar Ia subir Então você tinha Que se virar Hoje em dia Eles já chegam No campo Pronto Tudo bonitinho Mas só aqui Cadê A Desenvoltura deles Tu vê que Hoje Tinha um bom ouvido 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 Aí você tem que ficar Se Atender Pra ver um Danilo Lá da Norte do Brasil Danilo Aí o cara falou assim Quem viu De Jamar Santos Carlos Alberto Toro Jogando em campo Desburacado Maracalã na época Era desburacado Era duro Era só que Quando mesmo Mas na dentro Aí não é como é hoje Aí tu vê Leandro Leandro Aí tu vê Danilo Então É uma sacanagem Então É por isso aí Que a gente Vai passar Um bocado de ano Sem guerra mundial Por todas Essas situações Que Você citou Da garotada Mais liberada Pra poder É Chegar mais à vontade Quando chegar lá Nos seus 18 anos Aí você começa 18 anos Não Mas Lá pros seus 17 anos Aí você começa A Explicar pra ele Qual é a função De ele em campo Até os seus 11 12 13 Dizem Pra ele Mostrar A qualidade Sem cobrança Entendeu Você falou aqui Que nós vamos passar Muito tempo Sem ter título O Vampeta Já repeti Você já falei isso aqui Vou repetir O Vampeta falou assim A seleção que passou aí Foi ruim demais Ele usou outra expressão Que eu não vou usar aqui Foi ruim demais A que vem agora Vai ser pior ainda E a outra Ainda muito pior Rapaz A gente falou assim Me fala aí O nome do jogador Da seleção Agora que tem Que foi melhor do mundo Foi bola de ouro Me fala aí Me fala dessa seleção Me fala um grande cargo E fala a escalação aí De cinco nomes Da seleção Mas eles falam Que a gente é Zaldosista Mas você Tem que ser Quem viu o Zico Revelino Pelé Gerson Maradona O que vem isso aí É só do Zico Eu falo geral A classe Do Tipo a Rondel geral Hoje tu não tem mais Um Maradona Um Zico Um Geraldo Que jogou no Flamengo Geraldo Que morreu da Que era de Flamengo Que morreu da Fazer cirurgia De amígdalas Olha O Pintinho Fulminense Esses caras Jogavam Aí é quando Falam no Xembu Ele jogava em campo No Que ela não vinha aqui Mas só que Ela não vinha aqui Ela batia aqui E ia pra lá E os caras Dominavam Se viravam Se viravam Aí Só repondo A gente vai encerrando Aqui Eu só vou fazer Os últimos registros Marilton Ramos Pereira Boa noite Boa noite Marilton Boa noite Ao Adriano Schneider Boa noite Jaime Junho Suas considerações Se não me falha A visão Você está quase Dormindo aqui No programa Tá Tá Tarde Tarde Me Cuchilando Já pendurou Uma Duas Vezes Não 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 Mas a impressão Sua Mas eu acho que Eu fui com feitejo de ônibus Foi Foi A impressão Tem como custe de ônibus Cuchilando Não Não Salsura Ou será que Está preocupado Chegar em casa Porque foi treinar Com uma É Porque agora A polícia Está com uma Vai ter mais uma Massa bruta Não Mas não Mas é impressão Salsura A gente vem pra cá A gente vem pra cá No maior Prazer Não tem como O porquê Cuchilando Mas Fabiano Santos E Nilson Esse mês Nós tivemos Duas Duas Perdas Assim É Até Inimagináveis Né Sabíamos que iria Acontecer um dia Mas não esperávamos Assim Né Porque nós perdemos Dois grandes Comunicadores É Do Brasil Né Que foi o Silvio Santos E agora Recentemente O Cid Moreira Então eu acho assim Que foram comunicadores Que deixaram Exemplos É Eu acho que O É Eram duas vertentes Diferentes Porém De uma Genialidade Similar Né Então fica aqui O nosso O nosso Respeito Né E a nossa admiração A esses dois Comunicadores Que partiram E que nos deixaram Grandes exemplos De valores De princípios De referência Para a gente Que foi o Silvio Santos E o Cid Moreira É O Cidão Foi Semana passada Né Passaram 97 anos E no gelos Os dois Viveiram bastante Bastante E o Cid Moreira Que morava Lá onde você Morou Em Petrópolis É Ele Ele Deu casa Em Petrópolis É Ele Agora nos últimos Anos dele De vida Ele passou a morar Porque também É aquilo Né Lá o clima Lá também É melhor Então ele foi Para lá Ele está morando Mas Nilson Suas considerações Finais Desde já Quero desejar Boa sorte Na competição Na Popa África Quando voltar Vai vir para cá Contar Como é que foi Os bastidores Do negócio Isso aí Se possível Com mais um troféuzinho Né Se possível Com mais um troféuzinho Exatamente Então suas considerações Finais Para a gente Endossando As palavras Do Jaime Que foram palavras Realmente Sábias Sábias E merecidas Porque foram Dois ícones Da nossa Comunicação Né Da TV brasileira E Agradecer mais uma vez A oportunidade De estar aqui com vocês Bater esse papo informal Né Papo bom E Aquele negócio De dizer que eu Vou ganhar um cachê Maior Eu sou campeão Lá em Salvador Na próxima Que era Então Vou querer em Mira Tá Mas Para o goleiro da parte José Roque Ferreira Esse aí É figura Grande Nilson O goleiro Goleiro da vez Um abraço Para o José Roque José Roque Ferreira Um abraço para ele E agora Está falando sério É um prazer Estar aqui com você Você sabe disso Que a hora que precisar É só me chamar Que a gente está aí Com maior alegria Sempre aquele papo Bacana Entendeu E Dar um abraço A todos Que estão nos assistindo E que todos tenhamos Um início de semana Milhante A todo mundo Amém Agradecer ao meu amigo Jardim Júnior Agradecer ao Nilson Goleiro Mais uma vez A Graciana Aqui com sua presença Agradecer a você Internauta A você que acompanha Também na TV Sudeste Você que acompanha No Portal 27 Agradecer ao Wilco E a Bárbara Por nos prestigiar Com esse espaço Maravilhoso Que é o Portal 27 Onde a gente se comunica Com os seus internautas Um espaço maravilhoso Muito obrigado Wilco Agradecemos a Deus A oportunidade De mais um programa De mais um dia De mais uma semana Iniciada com esporte Com alegria Com o programa Para cima Em alto astral Com boas notícias O Nilson vai disputar Mais uma Copa Jaime Júnior Que agora tem a Digníssima lá Treinando com ele Agradecer ao Alberto Está sempre o primeiro Que entra lá Para participar com a gente Os demais que participaram Também aqui pelo Facebook Muito obrigado a todos Semana que vem Se Deus quiser tem mais STV Esportes Valeu gente Valeu Até mais